Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado e hoje vamos falar sobre negócios, é verdade, vou-vos dar alguns insights do meu próprio negócio e como eu comecei a minha marca. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo para ficarem a par de todas as novidades e todos os vídeos novos que vão surgindo aqui no canal e é claro, aproveitem também para usar a zona de comentários abaixo para dar as vossas experiências, para também colocar algumas dúvidas se vocês tiverem e vamos então avançar com as vossas questões porque eu acabei por sentir que naturalmente fazia mais sentido perceber quais são efetivamente as vossas dúvidas e o que é que vos obquenta quando pensam em abrir um negócio. Portanto, eu vou falar sobre a minha experiência pessoal e desde já quero clarificar que é somente baseado nesta. Tirei marketing digital, sou licenciada em comunicação e multimédia, mas muitas das coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo obviamente foram ferramentas com o próprio YouTube e o facto de eu trabalhar no digital também acabou por se proporcionar e eu acabei por aprender também um bocadinho com a minha expertise dentro deste meu trabalho que eu já tenho e já tinha na altura como criadora de conteúdos. Portanto, bora lá começar. A primeira pergunta vem da Bárbara Azevedo que diz O que se tem que fazer em termos de burocracia para iniciar um negócio? Um beijinho. Um beijinho, Bárbara. Eu acho que assim, as ferramentas essenciais que vocês precisam a nível legal para começar uma empresa é vocês obviamente abrirem a atividade de empresa e eu sinto que isto é uma coisa que muitas das vezes causa alguma dúvida por parte das pessoas que é o que é que eu tenho que fazer para ter uma empresa? Como é que se passa por esse processo? E muitas das vezes, pessoal, o mais simples e mais clean é vocês terem um contabilista e uma pessoa que realmente consiga o fazer. Aliás, há muita gente que não tem um negócio pessoal, como uma marca de joias no meu caso e decidiu abrir, no fundo, uma empresa exatamente por questões fiscais e por benefícios também que acaba por ter porque conforme o vosso rendimento pode ou não fazer sentido vocês terem uma empresa em vez de serem um trabalhador independente. Portanto, isso é uma coisa que acaba por ser muito específica mediante o caso da pessoa e mediante o tipo de negócio que vocês querem abrir. Outra coisa também super importante é obviamente vocês registarem a vossa marca que é muito importante para depois vocês também fazerem crescer o vosso negócio e não terem problemas a nível legal. E outro ponto que eu acho muito importante e que sinto que a maioria das pessoas não fala é exatamente terem um investimento não só monetário mas também de tempo. Ou seja, vocês têm que pensar que não só a nível monetário vocês vão ter que ter essa disponibilidade e acreditem, há muitos negócios que nascem com muito pouco dinheiro mas que tem que existir inicialmente algum investimento e obviamente vocês terem os vossos recursos humanos que neste caso até podem ser vocês próprios imaginem que vocês são designers e querem vender os vossos serviços. É uma coisa que acaba por não ter que existir um investimento inicial relativamente a um produto mas vocês têm que canalizar muito o vosso tempo para se calhar fazer uma página bonita, um website, trabalhar nas vossas redes sociais e portanto isso também requer muito investimento a nível de tempo e é uma coisa que vocês têm mesmo que se propor porque senão não resulta. Eu sou a primeira pessoa a dizer-vos isto porque eu sinto que... E aliás, eu acho que vou tocar novamente nesta questão, mas uma coisa que a maioria das pessoas não tem noção é que para vocês conseguirem ter retorno a longo prazo, vocês precisam de dar muito no início do projeto e depois aí a longo prazo é que vocês conseguem ver realmente o retorno e o potencial de uma marca, de um negócio, enfim, de qualquer coisa que vocês proponham a fazer. É necessário muita resiliência e é muito importante que vocês não desmotivem no primeiro mês. Aliás, eu acho que vou falar sobre o meu exemplo em específico aqui nas próximas perguntas e vocês já vão perceber o porquê. A Beatriz Rodrigues pergunta, gostava de saber como fazer o site, se foi fácil, quanto custa, etc. Eu no meu caso já tinha essa expertise, portanto fui eu que construí todo o meu site e o meu site tem uma base que é uma plataforma chamada Shopify, ou seja, o Shopify no fundo dá-vos já algumas ferramentas que permitem que a construção do site seja mais simples e que também esteja mais optimizada para e-commerce, que é uma coisa super importante. Vocês também, por exemplo, podem comprar no fundo um alojamento e construir através desse alojamento uma instalação do WordPress e a partir daí também trabalhar o vosso e-commerce. A nível da SEO e a nível de outras características, se calhar que é marketing digital são importantes para pessoas que não têm muita experiência no assunto, se calhar é um bocadinho mais arriscado. Portanto, sem dúvida que eu estou muito feliz com a minha plataforma, com o Shopify, sinto que é muito eficaz e que funciona muito bem. Tem as suas pequeninas limitações, mas eu acho que para aquilo que eu, por exemplo, preciso no meu negócio eu acho que serve perfeitamente e é espetacular. Tem diferentes planos, é uma coisa que se paga mensalmente e que vocês podem adaptar variante o vosso rendimento bruto da loja. Portanto, vocês depois avaliam aos poucos e poucos o que é que faz sentido a nível de planos. Esta pergunta é muito pertinente por parte da Dani que diz Foste tu que criaste ou foi uma marca que quis fazer algo contigo? Curiosamente fui eu que contactei, aliás, isto foi um processo de vários meses, não anos e eu, quando lancei o livro em 2017, eu fiquei com o bichinho de criar-me mais alguma coisa. Mas, uma das coisas que eu sentia que precisava mesmo era de ter quase uma amostra de mercado e perceber qual o meu potencial a nível de conversão de vendas. E, portanto, eu através do livro percebi o meu potencial e percebi que não era impossível. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas que cria conteúdos no digital não tem bem noção do seu impacto. Eu acho que neste momento está tudo a acontecer no digital e há imensos casos de sucesso e até mesmo casos portugueses, nacionais, maravilhosos, que tiveram imenso sucesso e que começaram também do zero e, graças às redes sociais, conseguiram optimizar o seu serviço ou o seu produto e, hoje em dia, são marcas de excelência. Mas, voltando aqui um bocadinho à questão da Dani, eu estive durante algum tempo à procura de investidores. Portanto, eu queria começar este projeto com pessoas que realmente quisessem não só investir na minha influência mas que também quisessem investir num sonho que era meu e podermos trabalhar em conjunto. Porquê? Porque o que eu comecei a sentir ao início é que eu queria fazer tudo sozinha e, hoje em dia, agradeço muito de não o fazer. Porquê? Porque o volume de vendas que nós temos neste momento e até mesmo no início do projeto eu nunca tinha imaginado que seria possível. Tinha noção, base, por causa do livro, mas, sinceramente, excedeu todas as expectativas e eu acho que se fosse eu a gerir tudo era humanamente impossível. Mas, eu consegui chegar à empresa com quem eu trabalho hoje e, basicamente, para vos explicar um bocadinho melhor como é que funciona a dinâmica eu vou dar o exemplo, por exemplo, da Inditex em que vocês têm uma empresa mãe, que é a Inditex e depois a Inditex tem a Bershka, tem a Stradivarius, tem a Zara e, no meu caso, eu também tenho uma empresa mãe que agrega a marca Baianas Rochinha e que também vive de outras marcas. Portanto, no fundo, eu faço parte de um grupo de marca e eu gosto imenso desse tipo de dinâmica porque não só tenho pessoas que já trabalharam e trabalham arduamente na joalharia e isso acaba também por me dar algum know-how e eu aprender com outras pessoas que eu acho que é imperativo se vocês são empreendedores é vocês quererem aprender com os outros por exemplo, já sabem quais os fornecedores que vão bater bem com a minha ideologia ou com aquilo que eu gosto de ver na minha marca ou com o storytelling que eu entrego a cada coleção e isso é extremamente importante, vocês estarem alinhados e terem realmente pessoas que tenham conhecimento sobre a área obviamente que há pessoas que começam projetos sem ter ninguém associado mas eu estou mais uma vez a falar sobre a minha experiência e acho que é importante também dá-la de uma forma nua e crua para vocês e acho que é ser sincera acima de tudo portanto, começou com o investimento uma marca investiu em mim e faço então parte desse núcleo, dessa empresa grande que tem depois diferentes empresas associadas e estou super satisfeita e como vos disse acho que teria sido um tiro no pé começar totalmente sozinha graças ao impacto e ao público que eu já tinha criado anteriormente no digital portanto, eu acabei por ter um volume de vendas muito considerável para um projeto que iniciou há tão pouco tempo nós temos a marca há menos de um ano e já estamos em joelharias exatamente por isso orivasarias neste caso porque realmente temos tido um crescimento espetacular e as pessoas têm gostado imenso da nossa marca têm-se identificado com o storytelling de cada campanha e claro que isso eu tenho a agradecer a vocês mas eu tenho consciência que isso também se deve obviamente a todo o trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo destes anos como é que foi o processo de patente de marca? eu sinto que é uma dificuldade também que as pessoas tendem a ter porque realmente eu acho que não está muito optimizada essa informação quando vocês pesquisam no Google acho que não é muito simples de chegar lá basta vocês irem ao site do INPI e vocês lá conseguem registrar a vossa marca ou o vosso logotipo e têm obviamente diferentes opções mediante aquilo que vocês procuram portanto é um processo super simples vocês fazem online em 5 minutos podem registrar a vossa marca obviamente que depois tem um processo por trás mas isso está tudo super bem explicado no site e vocês conseguem então registrar muito facilmente a vossa marca e é uma coisa totalmente aberta a qualquer pessoa vocês podem registrar aquilo que vocês quiserem e aquilo que faz mais sentido para vocês mediante aquilo que também já está registrado vocês têm uma lista e conseguem obter se o tipo ou o nome ou o logotipo aquilo que vocês estão a tentar registrar se já foi usado, se não é usado e assim também é bom para vocês conseguirem gerir a nível estratégico a vossa marca como dar visibilidade ao negócio como eu vos disse a parte mais importante hoje em dia em qualquer negócio é vocês estarem no digital eu acho que já não é uma opção acho que é obrigatório em qualquer ponto vocês terem uma rede social bem desenvolvida vocês terem um site e acima de tudo quando alguém pesquisa por vocês no Google vocês estarem completamente disponíveis e com a informação necessária para qualquer cliente eu acho que é mesmo primordial hoje em dia e eu pelo menos quando sinto que quero pesquisar alguma coisa em específico sobre uma marca, sobre um serviço é a primeira coisa que eu faço é ir ao Google e tentar pesquisar e também é importante vocês adequarem o tipo de linguagem a forma como vocês querem comunicar face ao vosso público-alvo e é muito importante vocês fazerem um bocadinho esse trabalho de casa antes de tentarem lançar a vossa marca que é fazer aqui um estudo e perceber o que é que vocês querem alcançar qual é que é o vosso propósito da vossa marca porque sim, se vocês forem pensar bem existem várias marcas de joalharia e aqui o meu foco principal era trazer algo diferente algo que contasse uma história e esse é o meu objetivo com a marca é sempre fazer o storytelling adequado a cada coleção e contar uma história pode ser uma vivência sobre mim pode ser algo que eu me inspire como por exemplo a coleção fragmento que eu adoro minerais e portanto peguei por aí e tentei criar uma história em torno disso e criar uma coleção em torno disso portanto é vocês tentarem perceber qual é que é o vosso propósito neste negócio e o que é que vocês vão fazer diferente que já foi feito no mercado porque eu acho que não basta ter apenas uma ideia que vocês veem ok, agora os brandes estão na moda portanto bora fazer um brandes também não, é vocês pegarem num conceito base que já está desenvolvido por outras pessoas e darem o vosso toque único e o vosso propósito único e acho que é isso que acima de tudo é necessário para vocês serem uma marca de sucesso e para além disso obviamente muita resiliência, muito trabalho por detrás e tentarem sempre acima de tudo inovar trazerem coisas novas saírem um bocadinho de fora da vossa caixinha e da vossa zona de conforto e tentarem sempre surpreender o vosso cliente porque o vosso cliente quer que sistematicamente seja surpreendido e vocês não podem pensar em algo que já fizeram há dois meses atrás vocês têm que estar em total desenvolvimento a toda a hora e eu acho que isso é uma ferramenta que o próprio YouTube me deu porque eu estou a acabar um vídeo e já estou a pensar no próximo por isso acaba mesmo por ser algo mais desnica e estaleca e vocês terem aquela força de vontade de querer triunfar e de querer fazer coisas diferentes novas, únicas e não apenas basearem-se nas massas ou naquilo que já foi feito aliás vou-vos dar um exemplo por exemplo se vocês estiverem a comunicar através do Instagram uma das formas mais eficazes e eu acho que cada vez mais as pessoas se vão apercebendo disso até mesmo as próprias marcas é comunicar através de opinion makers de criadores de conteúdos que são pessoas que já têm a sua audiência fidelizada por exemplo vocês enviam um produto e a pessoa identifica-se a 100% com aquele produto e decide comunicar porque veste porque gosta porque aplica e as pessoas ficam muito curiosas para ver do que é que se trata qual é que é a marca e a partir daí vocês conseguem também aumentar o vosso volume de vendas porque efetivamente as pessoas que seguem aquela pessoa acabam por ficar a conhecer a vossa marca porque muitas das vezes acaba por ser desconhecimento e o passo à palavra é uma das melhores coisas que se pode ter aliás é um marketing mais puro e duro e mais arcaico que existe mas também um dos mais eficazes que é quando uma pessoa está satisfeita com um produto ou com uma marca ou com um negócio ela vai fazer esse feedback a amigos a família e portanto acaba por ser uma bolha que vai crescendo e crescendo aos poucos e poucos e que acaba por ser de veras bastante eficaz porque é aquele que passa a palavra saudável em que a pessoa realmente gostou e acaba por não só fidelizar-se a si mesma mas também aos outros e isso também acaba por ser super importante avaliar esses dados e perceber não só a nível de volume de vendas mas também a eficácia de comunicação dessa pessoa sobre pessoas que foram mesmo ao site sobre pessoas que se converteram à marca porque aquela pessoa deu aquela indicação e acaba por ser super interessante como uma pequenina coisa pode totalmente mudar o rumo da vossa marca e por vezes quem sabe se vocês já estiverem numa fase mais evoluída da vossa marca vocês até mesmo terem alguém fazer uma colaboração maior com a vossa marca produzirem uma coleção com uma pessoa enfim eu acho que existe aqui uma panóplia de ideias giras que vocês podem fazer com criadores de conteúdos e com esta parte toda do digital se vocês querem obviamente falar para um público mais jovem acho que faz muito sentido hoje em dia utilizar o digital e por experiência própria posso dizer que para mim foi bastante eficaz não só por aquilo que eu já tinha mas também por aquilo que consegui atingir face a estas pequenas técnicas de marketing e que realmente podem fazer a diferença a Magalhães pergunta principais dificuldades esta é muito boa e eu acho que é super importante vocês terem a noção que é difícil não é fácil e que existem alguns erros de percurso e que são totalmente normais numa marca num negócio enfim naquilo que vocês estiverem a fazer até mesmo na vossa vida profissional na vossa vida pessoal vocês não conseguem fazer uma distinção entre o bem e o mal se vocês não tiverem as duas partes portanto vocês só sabem que a coisa está a correr bem porque também já passaram por coisas negativas e por isso nunca tenham medo de errar e acho que é super natural existir erros de percurso acho que assim uma das maiores dificuldades que eu tive ao início foi sem dúvida a gestão começar e perceber quando começar e é sempre difícil porque vocês tentam sempre prever obviamente como é que as coisas vão correr mas não conseguem ser exatos portanto no nosso caso um dos maiores erros que nós tivemos foi inicialmente nós não estávamos a contar ter tanto sucesso e portanto o estoque de peças era realmente um problema outro erro muito grande é que quando nós temos tendência a associar um projeto que é muito nosso e que nós temos um carinho muito grande nós por vezes não temos a sensibilidade de perceber que precisamos efetivamente de ajuda e que é bom termos ajuda para nos facilitar um bocadinho o caminho e eu sinto que ao início com o site a nível de lançamento marketing enfim desenvolvimento de redes sociais eu sinto que chegou um ponto em que eu estava a tomar conta de tanta coisa ao mesmo tempo porque eu pessoalmente não queria essa ajuda inicial porque sentia que o projeto era tão meu que tinha que estar aí nas rochas escrito por todo lado entendem? e eu acho que sim que é uma coisa ótima nós termos amor pelo projeto que temos mas também é importante gerir aqui tarefas e perceber de que forma é que nós conseguimos também canalizar da melhor maneira o nosso tempo e os nossos recursos e eu sinto que na altura tinha se calhar mais recursos a meu dispor e que acabei por orientar tudo para mim tudo para cima de mim aliás eu acho que dá para ver pelo meu weekly vlog no assunto passado exatamente o stress e a pressão que eu estava naquele momento porque eu queria fazer tudo eu queria garantir que estava tudo com a linha de Inês Rochinha e foi por isso que eu decidi fazer o site sozinha decidi fazer tudo sozinha e acabou por ser um bocadinho overwhelming para mim principalmente sendo um projeto novo portanto não tenham medo de pedir ajuda e sejam pessoas conscientes das vossas limitações e prioritizar no fundo aquilo que é realmente importante vocês fazerem versus aquilo que vocês podem delegar a outra pessoa que é super difícil acreditem foi um dos processos mais difíceis para mim que é ter outras pessoas a quem delegar tarefas porque quando vocês estão muito envolvidos principalmente eu sempre estive muito envolvida no meu próprio trabalho foi sempre eu que liguei a câmera que liguei as luzes que edito que gravo que faço todo este este processo que acaba por ser difícil quando vocês querem integrar novas pessoas na vossa equipa e portanto acaba por ser assim mais fácil de gerir tudo mas também é muito difícil entregar uma coisa que é tão nossa aos outros se é que vocês me entendem portanto para pessoas que são um bocadinho control freak como eu foi um bocadinho difícil mas sem dúvida que foi uma das melhores coisas que eu fiz por exemplo posso-vos dar o exemplo da videógrafa da Ana que trabalhou durante algum tempo comigo ela infelizmente já não está no projeto porque foi viver para outro país mas é uma pessoa que eu por exemplo dei o meu coração a minha alma eu lembro-me que literalmente no dia em que ela me enviou o vídeo da primeira campanha que foi ela editar fazer praticamente tudo a captar imagem tudo eu comecei a chorar porque ela literalmente captou a essência toda da marca e não fui eu a fazer não fui eu a ter que prescindir do meu tempo que já era pouco porque quando é lançamento esqueçam é a loucura eu praticamente fico uma semana de olho aberto porque fico tão ansiosa para que vocês vejam tudo e fico sempre a achar que posso fazer mais isto posso fazer mais aquilo que acaba por ser realmente algo que me consome muito e portanto ter alguém que conseguiu exatamente ter a mesma visão que eu e conseguiu chegar àquilo que eu queria é maravilhoso e pude também agregar o meu tempo a outras coisas que também eram realmente importantes para fazer e deixei isso a cargo da profissional que neste caso era a Ana bem pessoal e depois deste paralapia de todo eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo que tenham aguentado até ao final eu sei que falei imenso mas eu adoro falar sobre este tipo de tópicos porque é realmente uma coisa muito minha e que eu tento proteger com unhas e dentes este projeto é uma coisa que me dá mesmo muito gosto e acima de tudo tornou-se uma paixão cada vez maior e fico mesmo muito contente que possa partilhar com vocês algumas dicas algumas coisas que eu fiz ao longo do processo e que também vos possa ajudar de alguma maneira aí desse lado e é claro se gostam deste tipo de vídeos deixem o vosso grande gosto mais uma vez deixem nos comentários abaixo também mais alguma dúvida que vocês tenham e que eu não tenha conseguido esclarecer no vídeo terei todo o gosto em vos responder e é claro vemo-nos então no próximo vídeo tchau tchau